Olá pessoal do canal Agricultura AAZ. Neste vídeo, as melhores dicas para controle biológico de lagartas. Siga com o especialista da Embrapa, Fernando Valicente, para saber sobre. Antes de seguirmos, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outros amigos, pois isso ajuda a gente se manter ativo. Bora para o vídeo? O Brasil é um país tropical, onde a gente tem uma ponte verde, onde essas culturas interagem o ano todo com áreas irrigadas e nós temos três cultivos anuais, com isso a adaptabilidade desses insetos. A nossa unidade possui um banco de micro-organismos serviços multifuncionais, onde nós temos micro-organismos que controlam pragas, doenças, promovem controle do estresse hídrico e promotor de crescimento. Dos 11 mil acessos, 4.500 são bacilos tunigienses. Dentre os insetos que nós damos prioridade, nós temos o complexo de lagartas, né? Da espadóptera frugiperda, espadóptera eridânea cosmióides e a lagarta falsa medideira, que ataca igualmente algodão e soja. Eu trabalho especificamente com bacilos tunigienses e o baculovírus para o controle de pragas. No caso do baculovírus, o nosso foco é a lagarta do cartucho, né? Que ela morre de pendurada pela pata com aspecto oleoso. Isso aqui são danos, né? Provocados na planta de milho dessa lagarta e isso daqui é uma área de um experimento onde não foi feito controle, e ela chega a comer até o coleto da planta. Nós temos mais de 25 isolados de baculovírus para a lagarta. Do cartucho, onde isolado 6 é o mais comercializado, ele não rompe a pele do inseto imediatamente após a morte e 19 rompe a pele do inseto, que é o mais comum. Nós temos o isolado 15 da falsa medideira, que controla bem essa lagarta. Nós temos mais de 50 isolados, o 15 é o mais eficiente e também já foi negociado com empresa, como a gente vai ver no final da apresentação. Para poder negociar com empresa, tem uma série de bioensaios que a gente faz, experimentos de campo, que nós não temos tempo de mostrar aqui. Da helicoverpa armígera, nós fizemos coleta assim que ela surgiu no Brasil, temos oito isolados. O BR2 é o mais eficiente, o MAP igualmente, helicoverpa, anzéia e armígera. A produção em larga escala de baculovírus tem que ser um ambiente limpo asséptico, como isso aqui é no Instituto Mato Grossense de Algodão, tudo limpo, tudo esterilizado, e a criação de insetos em outro prédio separado da produção. Bacilos turigenses. Você tem aqui, basicamente, uma fotografia de microscopia de contraste de fase, onde você tem um espólio, um cristal, e esse cristal é responsável pela morte do inseto, tá? Então é uma bactéria gram-positiva, ela ocorre no solo, água, insetos mortos, teias de aranha, no meio ambiente como um todo, e forma esse cristal proteico, né? Que é o responsável para dar o início da morte do inseto. O BT, ele produz várias toxinas, né? As CRI e a CIT são deltaendotoxinas, elas formam aquele cristal que vocês viram. As CRI são as mais comuns e as mais clonadas em plantas transgênicas. As CIT matam mais, citolíticas matam mais mosquitos, né? Mais díperos, e as VIPs são proteínas vegetativas inseticidas, nas quais elas são colocadas para fora, são excretadas para o meio. Mas você tem o milho vípera, é uma proteína muito potente para matar inseto, tá? Isso aqui é uma... São diversos genes, né? Que matam lagartas, besouros, nematóides, mosquitos, percevejos, formigas e células cancerígenas humanas. Dessas seis, nós temos três aqui na Embrapa que a gente está negociando. E o CRI-5, além de matar nematóide, mata verme humano também. É uma bactéria muito poderosa e muito cara. Aqui no laboratório a gente faz toda a parte molecular, desde diversidade, microsatélite, proteína tóxica, mas o objetivo é matar um inseto-alvo. Então a gente tem esse material em placa, faz a pré-fermentação em um fermentador de bancada, e na indústria ele jogaria isso aqui, da Balagro, em Atibaia, né? São Paulo, que a gente tem um acordo de parceria, que são reatores industriais. Aqui a gente tem fotografias de reatores industriais da Balagro, à esquerda, e à direita do Instituto Mato Grossense de Algodão, em Primavera do Leste. Quando você tem hoje, que a tendência de todas as empresas são colocar duas cepas num mesmo produto, você tem a produção de cada cepa separadamente, a estabilização, a formulação e a mistura no final. Você nunca produz duas cepas em conjunto. Normalmente isso não vai dar muito certo, tá? Elas competem por nutrientes. A gente também tem aqui na Embrapa uma área de formulação, e é uma área estratégica para qualquer empresa, e aí vocês têm que encontrar um farmacêutico, um bioquímico para poder fazer esse tipo de pesquisa. Por quê? Porque você tem que ter tempo de prateleira de um ano para registrar o produto. Nós fazemos pesquisa para pequeno, micro, médio produtor, produtor, grande produtor, então a gente testa isso com pulverizador costal e tratorizado em grandes áreas. E para fazer esse manejo biológico, que a gente usa os agentes de controle, o posicionamento é a parte mais importante, porque depende do inseto-alvo, depende da cultura e depende da região. Por quê? Se a lagarta, por exemplo, armígera, no milho ataca de um jeito, na soja de outro, no algodão de outro. Assim vale para besouro, percevejo, etc, etc. E hoje têm surgido muitas pragas novas, tripes, ácaro na soja e por aí vai. E também depende da região, porque tem plantios que são invertidos, principalmente nas fronteiras agrícolas. Biológico e químico são bem distintos, e o pessoal tem tratado como igual. Biológico é biológico, químico é químico. Biológico, de um modo geral, vírus e bactéria em gestão, e químico é ação de contato. Os biológicos, de um modo geral, podem ser misturados com o químico, tem compatibilidade. E cuidado quando o pessoal mistura mais de dois produtos. Aí é uma reação química, vocês têm que medir várias coisas aí. Entre BT e baculovírus. Baculovírus mata o inseto mais lentamente, o BT mais rápido. O baculovírus mata o inseto até um centímetro, e o BT mata o inseto menor. Quanto menor o inseto, maior o pH, então maior a ação desses agentes de controle. A ingestão é oral, a produção inicial do baculovírus é mais barata no início, apesar das construções, e o BT tem uma parte mais cara, que seria a construção dos reatores, além das instalações. Posicionamento, importantíssimo. Para a lagarta do cartucho, por exemplo, final da tarde, com esse calor, você não vai encontrar raramente inseto ao meio-dia exposto à luz solar. Ele pode sofrer algum dano, ressecar e tudo mais. Então o melhor horário é depois que 4, 5 horas da tarde. A cauda pH neutro, 5, 7 ou levemente ácido, mas nunca básico, porque você tem camadas de proteína que vão ser desativadas. E a ação, como eu falei, é por ingestão. Nós temos vários projetos, caminhando para o final. Um deles é o BT Max, que é o milho transgênico junto com a Grosséries, que foi lançado esse ano. O CRI-1DA veio da nossa coleção, todo o trabalho em conjunto com a Grosséries. Eu consegui financiamento com o Hospital do Câncer de Barretos. Nós temos três proteínas anti-câncer e vamos testar contra 16 linhagens de células cancerígenas. Aí tem pulmão, cérebro, cabeça, vai para colo retal. Temos um projeto imenso com a Secretaria de Agricultura do Estado, o Ceará, onde a gente atende 40 mil microprodutores com fermentação sólida. A gente controla o Besouro Metálico em Belo Horizonte, que tem 350 quilômetros de ruas arborizadas, com a ajuda da CEMIG, tudo pela Fundação Zoolotânica. E eu consigo o produto fermentado gratuito pela Balagro. Os projetos também com várias empresas para a sessão de genes. São várias empresas, mas a gente tem destacado hoje Bicudo do Algodoeiro, Esfenóforos, que é a praga coleóptera da cana, e todas as lagartas. Aí entra Singenta, você tem a Nitro, você tem o Instituto Mato Grosso de Algodão, tem a Simples Sementes, são várias empresas. O Ceará, como eu falei, a gente tem atendido, a meta são 150 mil produtores. Esse projeto foi exportado para a África, com 400 mil microprodutores sendo atendidos no Bale, Burkina Faso, Nigericosta do Marfim. A gente hoje seca o produto, então ele está em condições mais quentes, é um clima mais inóspito, então isso aí basta a gente ter, dentro de um laboratório a gente consegue manter esse material depois da secagem. Isso aqui é lá no Ceará, o pessoal aplicando microprodutor, tem mais de dois anos que não aplica uma gota de veneno. O do Brasil África, tem uns parceiros africanos, eles vêm fazer treinamento aqui, eles têm também uma biofábrica que eles atendem para controle de pragas de arroz e milho. E agora, para finalizar, os produtos biológicos desenvolvidos aqui no nosso laboratório, na Embrapa do Nissor, para a lagarta do cartucho. O baculovírus, o primeiro foi o cartucho vítico, que é da vitória, e gerou um clone da Bionat, que é o baculonat. O clone que você pode repassar a cepa, ou pode repassar o produto, eles colocam o rótulo. Aí é com a parte comercial da Embrapa, eu não mando nada disso, eu só cedo a cepa com os resultados e o relatório anual que o pessoal apresenta para promoção e para registro. O baculomip, é da Promip, que fica em Engenheiro Coelho e Limeira, é o isolado 19, é aquele que rompe, e a Pragas.co, pela Life Biological Control, vai lançar o Destroyer, que já tem um clone junto com a Gênica também. O Spodovir, ele é pela Andermat, é a única empresa estrangeira, ela é uma empresa suíça com CNPJ no Brasil e produção no Canadá. O isolado 6, que é aquele que não rompe, ele vai para o Brasil, e o isolado 19, que rompe, mercado africano e asiático. A simbiose tem a linha VirControl, que tem o VirControl SF para a Spodoptera, lagarta do cartucho, que tem um clone que é a Life Protection, que vai ser lançado agora. O VirControl CI para a falsa medideira, Crisodexis, tem já um clone, que ele é para a simbiose, mas vai ser o Looper Protection. E o VirControl HA vai ser lançado esse ano, já está tudo registrado, que é o produto para a Helicover parmígera, que vocês viram as fotografias. Também lançamos dois produtos à base de BT para a lagarta do cartucho e a falsa medideira. O Acera é um produto lançado pela Balagro, que eles produzem separadamente duas cepas, estabilizam, formulam a mistura no final. O Acera é um produto excelente para a lagarta do cartucho à base de BT. E o cristal é feito pela Lalimand, ex-farroupilha, laboratório de farroupilha em Patos de Minas. E agora a gente também está em negociação para ter outra cepa dentro do cristal. E eles vão relançar o produto. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado.